A Câmara de Trabalho 4 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 A luta de luta continua durante a noite Como as marinas US continuam a empurrar A cidade capital, em torno de Khaled Al-Assad. A luta de luta pode ser ouvido A Câmara de Trabalho 4 A Câmara de Trabalho 4 A Câmara de T. Vasquez O Warpig está em frente Não está perdendo esta futeira Vamos lá, Warpig Nossa Senhora, espera aí Está bom, está bom Entendi Vamos ver A Câmara de Trabalho 4 A Câmara de Trabalho 5 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 5.06 A Câmara de Trabalho 5 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 Ah! Ah! A UFD! Fica em frente! Chegou bem! Fique ao lado da nova guerra! Fique no RPG e pegue a tua avangeria. Pega nos liga! É ruim! Pega! Pega no ponto de liga! Vou gravar o RPG. Tá bom, tá bom, calma. Calma. Cadê o RPG? Ele tá aqui. Tá bom, tá bom, calma. Calma. Quebrado, 6. Possível ambush area up front. We'll uh... Move up when you've cleared the area ahead of us. Over. Watch for silhouettes on the rooftop. Marils stand clear. We're gonna get some rounds into those buildings. Up! Dunner! Two-story building at one o'clock! Ground floor! Target acquired. Fire! Up! Dunner! Two-story building at one o'clock! 2º floor, pergato adquirido! Fire! Dunder, 3-storias, 11 o'clock, 2º floor! Pergato adquirido! Fire! 3-storias, 11-30, 2º floor, balcão! Pergato adquirido! Fire! Nossa... Ei! Nossa, senhora... Não, 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 esconde, esconde, senão vai morrer Escolhe De novo Ah, osso Muito bem Muito bem Boa hora Bravo 6, estamos movendo Faça isso Gunner, afastar em um formato, a 12h30, na 2ªazione, emonkami acorstado, voce usa a batalla �ae A atirar Vamos E ai? E ai? Você aqui em cima? O cara de trás da porta! Bravo 6, isso é War Pig. Estamos em avançar. Roger, move and hold the position at the bench. Roger, move. Target acquired! Fire! Target acquired! Fire! 50 mil pessoas aqui. Vamos embora. No que isso, cara! Nossa, que isso! Nossa, como que eu não morri aqui? Olha, eu vou botar com a granada na mão. Nossa. Não consegui. Achei que eu ia matar todo mundo. Ah, eu vou botar onde? Volta lá em cima onde ele salvou. Salvou aqui. O que eu fiz? O que eu fiz? Venha. Quem foi? Meu Deus! O que é isso? Sai da frente cara E aí E aí E o que é? É... Canelado em Contato inimigo! Vem! 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 A gente vai atacar! Infração inimigo! A gente vai atacar! A gente vai atacar! A gente vai atacar! A gente vai atacar! Ah, eu vou acabar morrendo aqui, né? Vamos ver quantos que eu vou matar aqui Quantos mais? Não para de vir! Estão indo bem! Estão indo bem! Estão indo bem! Estão indo bem! Por enquanto! Estão indo bem! Estão indo bem! Estão indo bem! Estão indo bem! A guerra está acontecendo! Não, não! Estão indo bem! A guerra está acontecendo! O quê? O que é isso? 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 O que é isso?